Vocês vão espetar todo mundo junto Depois espetarem, todos espetarem Vamos sair, vamos conversar e depois vamos lançar Podem começar a espetar Quando? É bonito ele Se quiser tirar, não estamos conseguindo Pode tirar, não pode, não pode, não pode, não é tranquilo Atenção, uma prova Atenção pessoal dos bombeiros Pessoal dos bombeiros, por gentileza, uma chegadinha aqui Posso cortar a carne? Aqui na ambulância A carne é tua E chega a informação que o O que é que está pegando? O que quer dizer matando? Fala mais baixo Por que? Tudo isso porque logo quando se arranhar um animal Como estava em campeada ou em campeonamento Ele era um aperitivo feito porque é uma carne fina E fácil de fazer Fica logo depois das costelas O animal protege as costelas Então a primeira coisa que tu carneava Tu pegava matando Carneava Com a economia ali Matava a fome E ia cuidar do resto da carne Que tipo de costela é essa? Tem na mão Tem na mão Estes tipos de costela Tem dois, inclusive Um em cada mão Perdão? Hã? Mingo Ah, mingo É, estou te dando a dica Realmente A respeito do churrasco Tem um escritor Que ele Ele é Ele não é concursado Não tem nada Fala quem que é É Rock Kalaj Ah, e daí? E ele cita Que o churrasco Ele acompanha todo o desenvolvimento do ser humano Do ser homem Ele está Na nossa cultura Na cultura do homem Não só do gaúcho Desde o seu desenvolvimento E ela através Com a evolução do homem Ela também se desenvolve Tanto que hoje a gente não vê mais A gente nem vê muito churrasco A gente vê mais assado Do que churrasco Exatamente, e ele cita também Que essa diferença É muito berrante O churrasco Ele é a carne espetada No fogo E hoje a gente já tem Essa diferença Até Nas primeiras No primeiro tempo Que surgiu a carne assada No Rio Grande do Sul Ela já tinha Essa diferença Porque não era um churrasco Era uma carne Que era enrolada Para as folhas Que vinha dos índios Que eram os primeiros habitantes E por Em cima das folhas Para proteger Para surgirem e tal Elas Era uma carcaça Uma argila Para eles enterravam isso Um assado Ou seja É considerado O desenvolvimento do churrasco Mas não é um churrasco É um assado Correto Seqüência Daí dá para fazer com salpino Tá Como é que tu passa salpino A salpino é só ativo Porque ele já Ele já pega mais na carne Daí no salmoro Salmoro Daí teria que deixar lá Não, não no molho Salmoro Daí derrama por cima Como é que tu faz Como que tu faz Se não tivesse gamela Como é que tu faria Daí vira por cima Com qual Como Como Acabou Nunca ia falar O legal é um chumacinho De madeira Surrar Surrar com vassourinha Não, nunca vi E é na salmoro É assim Nota assim Que tu nunca fez Então a gente vai tentar Te explicar A salmoro Tu leva a carne ao fogo E tu vai salgando ela No decorrer do assado É que eu Sendo bem sincero Eu conheço a salmoro Que vem com a atualização alemã É Mas aí é um molho Que deixa de molho a carne É Pois é Já lá Eu sei Lá na minha região A gente já Como assim Pra fazer esse espeto Eu fiz A gente entrou lá Nos campos do mar Não sei se vocês já foram lá E entrou lá Nos capão de laranjeira Isso aqui é O laranjeira Que é mais reto E também tinha pitangueira Só que quebrou A gente já usou também Nas gincanas Então assim Ela não é uma Tradicional Lá já Não se vê Mas assim Exato E a gente Não tem estoura Mas o teu conhecimento Teórico Tá muito bom Tu espetaste bem Tá ótimo Assado com couro Sim No tempo da revolução Era o couro por cima da carne Deixava próximo Ou por cima Com calo a leite Tipo de calo a leite E deixava torrando Ia queimar o couro E ia assar a carne por dentro Era outro tipo de assado Tu vai depois entregar Para nós comer Essa carne Assim Citando outra parte Não Vai fazer Não Vai fazer Como que tu vai nos entregar Seria a carne Esquerrada Suculenta E é esse o meu ponto Meu ponto Não é aquela carne seca E não é sangrando É no ponto Assim ó O ponto Ele varia Não é torrada Não é cru Exato Dentro desse tipo O ponto O ponto de vocês Eu não sei como é que é O ponto nosso assim Meu ponto É aquela carne Com caldo Suculenta Vai ter que dizer pra mim Eu tô anotando aqui Não É a suculenta Sem sangue É isso que tu tá querendo falar É o que nós entendemos Como ponto O sangue Ela vai ficar Já Não é mais vermelho Vai ficar marrom Já Então quer dizer que ele vai ficar Suculento E não é cru Então esse é teu ponto É o nosso ponto também É esse mesmo Nós estamos falando A mesma língua Legal Gabriel Boa sorte Vai lá É bem no ponto É o propósito dele Tá mal passado Aí é mal Ali tá no ponto Dá pra comer Não Sim Dá pra comer sim Nossa Me larga uma cuca De uma mesa Pra ver se eu não me atraco agora Ah eu não vou comer Eu tenho que sentar pra comer Eu tô cansado Vai lá Pronto Segura uma casa Não tem casa não é mais Tá Não tem casa não é mais Não tem casa Não tem casa Então fica depois da net Sim É Tá Por último Tá vou tirar uma almoçada O que que faz essa casa É comer Vai comer com o coelho Tira o medaço Não então eu também quero É Eu boto no pedaço Eu boto no pedaço É bota uma gamela Isso gado É melhor Isso CPF Terra de um povo Tá onde é? Verâncio A menina é Verâncio Quero tu também aqui Da cidade de São Sebastião Vai embora Vai lá Gabriel Gabriel Pereira 24ª RT 24ª região Eu já vi que tem torcida 24ª Tem torcida 24ª Vai lá Gabriel Zinho Vai lá Gabriel Zinho Vai trabalhando Vai lá Gabriel Ferreira Vai caprichando Vai lá Gabriel Gabriel Ferreira Capricha Gabriel Gabriel Ferreira Vai lá Gabriel Gabriel Ferreira vai trabalhando Gabriel Ferreira Ferreira Gabriel Ferreira Gabriel Ferreira E para o Gabriel. E para o Gabriel. E aí, o que tu te propôs a fazer? Eu propus o reto e abaixei demais por causa que ele estava caindo a caída. Desculpa, eu até comentei. Daí eu abaixei na ponta para tentar manter o... Que tipo de tosos você conhece? O reto, o cogotilho que acompanha o cavalo, ele vem e faz tudo aqui. O tesourinho e o martelinho que eles deixam nas falhas. Ele deixa a maçalha para cima, ou o passarinho para a partida. Tosa e deixa o formato de uma tesourinha para cima. Não seguido, mas deixa algumas que servem muitas vezes para a identificação de cavalo solto no meio do campo. E o ponto de lance. Seria também o tosado, que a mega é quase tosado. Porque a gente não quis vender ela. Daí os caras foram lá no campo e tosaram tudo. Agora que estava... E como ela já tem a crina e a cola fina, ela já não cresceu mais. O que que tu tosa no cavalo? O que que tu tosa no cavalo? A crina, posso aparar a franja e a cola. O que meu nome é nessa parte aqui? Capunch. Capunch. Vou pegar a mão. E os machinhos? Machinhos não se tosam. E aquelas barbas ali. Eu entendo. Por que que não? Porque é a sensibilidade do cavalo. E o machinho, por que que não? Porque o machinho serve... Ele serve o riscoamento para não acumular água no casco. Beleza. Mas eu... Por que que se tosa então o cavalo? Por que que se tosa o cavalo? Estético. Mais alguma coisa? Estético. Não. Falasse agora pouco, que é o cavalo todo. Só para a identificação. Então tem um porquê. Sim. O cavalo inglês. Que toso seria com um cavalo inglês? Um reto. E ou já mais um cogotilho. Deixe aquele pescoço mais grosso. Beleza. Mais alguma coisa? Beleza. Então tá. Vai lá. Leitei aqui. Olha se você ia borrar. Vocês são? Deixa eu comprar. Vai lá. Agora tem ready'. Obrigado. Obrigado.